Maurício Capovila Maurício Capovila Vamos com a melhor maneira de falar Qualquer um É um encontro de jovens É um encontro da nova geração Para os jovens eu acho que tem aprofundamento necessário da curiosidade É preciso ter curiosidade para encontrar novos motivos de criação Não podemos imitar A primeira coisa que eu digo é proibido absolutamente copiar o estrangeiro ou o brasileiro passado Tem que é recriar o futuro Vivam sempre Eu sou apenas um observador do futuro Capovila por Capovila Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser O que Deus quiser Apocalipse O que Deus dá Por que Deus lhe